Brasil de Pelotas 1, Confiança 0, coletiva de Vinicius Eutrópio, a qual eu mandei a pergunta do grupo das redes sociais, Mário também mandou, mas eu não sei se foi feita, vamos vendo. Bom, a partida nós sabíamos que, saberíamos que era já uma partida difícil, com um adversário que teria aí uma última chance contra a gente, saberíamos disso tudo, sabíamos disso tudo, né, do clima, frio, um time que joga muito no corpo, que trabalha muito forte no corpo a corpo, sabíamos disso tudo, nos preparamos para isso, mas fomos muito surpreendidos pela péssima qualidade do gramado, um gramado que praticamente impossibilita da gente jogar o futebol natural, um jogo de futebol em si, e o gol só poderia sair dessa forma, de uma bola parada, de um pênalti, porque é basicamente impraticável jogar futebol nesse campo. Mesmo assim, nós igualamos, né, a parte competitiva, no final do jogo jogamos com quatro atacantes, dois fixos na frente, justamente para explorar esses cruzamentos, e um deles saiu essa oportunidade de um ídolo que o goleiro deles fez uma bela defesa. Bem, falar dessa resposta, né, ele deu a solução no final da resposta, jogou com dois atacantes fixos, brigando com os zagueiros, para tentar superar isso, mas o que é que ele faz no início de jogo, entra com o time leve, entra com o Luan, entra com o Negeba, Charles, que nem é esse atacante pirandalhão todo, entra com o meio campo aberto, ele viu o gramado, será que ele não assistiu o jogo, nenhum jogo do Brasil, nessa série C, será que não tem ninguém para assistir o jogo do Brasil, então para mandar alguém, para ligar, sei lá, para alguém da parecidência, que jogou lá recentemente, ô Alex Henrique, como é que está o gramado aí, meu velho? Sei lá, meu irmão, faz parte do trabalho deles, não é? Fomos surpreendidos, como assim surpreendidos, eu troco? Ou seja, alguém errou aí, porque era sabido que Pelotas ia estar frio, era sabido que o jogo ia ser 11 da manhã, e é sabido que o gramado do Bento Freitas não está bem, já há muito tempo, como assim eu fui surpreendido? E sendo surpreendido, não teve nenhuma estratégia ali, de mudança, não foi treinado ao longo da semana? Será que vocês achavam que ia jogar no Beira Rio ou na Arena do Grêmio? Pô, enfim, DG, o que é que você tem a falar aí? Mike, eu gostaria de comentar, e precisar literizar como você fez, só que eu não vou ser capaz de replicar as palavras, sabe? Então, concordo, é esse o meu comentário, porque tá bem ajustado, é isso mesmo, do mesmo jeito que ele disse que tem certeza do que é o Brasil, ele bota um time exatamente o contrário em campo, então é bem confuso essa resposta dele, vamos ver se ele vai continuar confuso aqui na próxima. É fazer o que a gente vem fazendo semana a semana, independente dos resultados, a gente treina forte, a gente foca forte, montar uma estratégia assim, para que a gente possa ganhar, é fundamental o que está acontecendo em Aracaju, o time jogar bem, e o apoio da torcida está sendo fundamental para que a gente possa dar confiança a esses jogadores, encurralar o próprio adversário, e a gente vai trabalhar a semana dessa forma, né? Uma semana focada, sabendo que a gente tem a vantagem, provavelmente, no empate, mas que a gente vai buscar sempre a vitória. Antônio Costa, Rádio Aperipê. Comece você, DG, dessa vez. O Vinícius fala de apoio da torcida, de que vai trabalhar forte a semana inteira, e assim, para esse momento, é virar a chavinha mesmo, sabe? Não tem mais, não tem mais outra, uma projeção para o futuro, é esse jogo agora. Então, o que ele puder fazer, tipo, de esquecer, né, esse sentimento de fracasso, porque realmente o torcedor, nesse domingo, vendo tudo ser favorável, e só o seu time, meu, que você torce, que precisava de uma vitória simples contra o pior time da competição até então, que vinha de derrota, que na última partida em casa teve invasão da torcida, e não conseguiu vencer, tem que esquecer essa frustração, e ele coloca isso para frente, trabalhar forte, encurralar o adversário da torcida, chegar junto. Para a gente ouvir isso hoje ainda é ruim, né? Porque fica aquele negócio de, putz, velho, vocês agora pedindo de novo esse apoio da torcida, até quando a gente vai ter que fazer isso? Vocês não vão dar um suspiro não para a gente? Mas parece que não, parece que não mesmo, a gente vai até o final, nesse nível de tensão, para terminar esse 2022, 2022, barra 2021, de tragédia, para ver se em 2023 as coisas melhoram. É, é bem isso mesmo, né? Como você fez na outra pergunta, eu concordo com você, acho que ele realmente está correto, então não tem muito o que inventar, é assim, assim como a gente tem mantido a constância de ser horroroso fora de casa, vamos manter a constância de se sentir bem dentro de casa, um empate, sim, pelo que a gente está vendo da rodada, já nos garante, e vamos que vamos. É, na verdade o campo não vai ter bom jogo aqui, jamais, você pode trazer o time do Barcelona aqui, que ninguém vai ver um bom jogo no campo, não é o Confiança, não é o Brasil, a CBF infelizmente errou, esse estádio já foi invadido duas vezes pela torcida do Brasil, eles não foram suspensos, esse estádio não tem a mínima condição de ter um jogo de futebol, tudo que você preza no dia a dia, poste de bola, toque ou cruzamento, qualquer coisa, aqui você tem que falar, joga a bola para o lateral, e lateral joga a bola para frente com profundidade, para a gente ganhar espaço, então tudo que todo mundo conhece de um futebol, aqui não se faz, aqui é um outro esporte, completamente diferente, infelizmente a CBF, né, ou quem quer que seja, permite ainda não suspender o estádio por invasão de campo, não suspender o estádio por condições péssimas do gramado, e a gente tem que vir e jogar e tentar, como nós tentamos, né, e lutamos até o fim, vencer todos esses obstáculos. Vinícius, no jogo fraco, aí só chorou, falou mais do mesmo, não tem muito o que comentar não, tem alguma coisa que você conseguiu extrair disso aí, Dejú? Quando ele fala assim, da CBF, que permitiu, que colocou essa situação, e fala da invasão do gramado, a minha pergunta seria para ele, para Pedro, para Alex Brasil, o Brasil, a confiança protocolou algum pedido de mudança de campo, ou de, que quer que seja, de reforço na segurança, a confiança se moveu nesse sentido, fez alguma coisa para que não fosse pego de surpresa, digamos, nessa questão da invasão, porque realmente era uma preocupação que eu tinha, de confiança vencer o jogo lá, rebaixar o Brasil, e a gente ter cenas lamentáveis no estádio, com invasão de campo, ou até depredação do patrimônio lá, agressão a algum dos nossos jogadores, membros da comissão técnica, ou quem quer que estivesse ali, naquele campo de jogo. É complicado falar desse tom, e não ter se movido em nada em relação a isso, porque se o Confiança estava preocupado com esse campo, com esse estádio, que fizesse, né, e que isso fosse também divulgado, né, o Confiança solicitou a CBF a mudança no local de jogo, por conta das condições do gramado, por conta das questões de segurança, o solicitou reforço da polícia, né, para a entrada e chegada do time, saída, enfim, fez, não fez, a gente não sabe, não tem essa informação. Ah, cara, mas assim, é futebol brasileiro, o ano passado a gente tinha esse problema, não sei como é que está esse ano, com o estádio Brusque, e aí vai fazer o quê? A CBF paga o suficiente na Série C, para que o Brasil cuide do gramado, e como eu falei anteriormente, era surpresa que o gramado seria assim? Era surpresa que o Brasil estava na ordem do dia a ser punido? Não estava, então você tem que se adaptar às condições que se dá, esse é, inclusive, o discurso deutrópio, quando ele chega aqui e diz, não vou pedir jogador, vamos adaptar a esse elenco, com esse elenco a gente vai, e, velho, assim, sinceramente, eu acho que isso é uma desculpa muito esfarrapada, isso você fala quando você ganha, até, não ganhamos, apesar do gramado, não sei o quê, acho que a CBF poderia fazer isso, enfim, mas justificar a vitória, justificar, e, por exemplo, não mencionar o descontrole emocional do time dele, é complicado, então, sinceramente, não engula essa desculpa não, acho que desrespeita, inclusive, o próprio Brasil. Para mim, o que incomoda, Mike, é no sentido dele vir em entrevista, como se isso fosse um meio de comunicação oficial. Tem as vias, tem as vias, de reclamação, de tentar mover alguma coisa, os e-mails, deixar registrado isso, tem que ter esses registros, porque senão, ele fica só falando em imprensa, que não dá em nada. Pois é. Mas vamos lá, a próxima pergunta, eu acredito que é a minha agora. Tecnicamente, de ambas as partes, o Brasil criou mais chances, fora a situação do gramado, qual a principal dificuldade que você me sentiu no jogo de hoje? Fernando Augusto, do Dragão Gaiato. Na verdade, é como eu já frisei anteriormente, não existe jogo nesse gramado. Vai ser sempre um jogo tecnicamente fraco, para um gramado que não é de futebol, com coisas horríveis. Então, a gente tem que pontuar isso, de toda forma. O Brasil fez um gol de pênalti, e fez um chute de longa distância que o Everton defendeu. Basicamente, não teve mais oportunidade. Nós chegamos mais, chegamos no último terço, com cruzamentos, principalmente nos últimos 10 minutos. Mas era muito difícil concluir certo nesse gramado aí. E é voltar agora para um futebol normal, que não seja esse, desse gramado, para a gente ir em busca da vitória, fazer a nossa manutenção. Contamos com o apoio da torcida, é importante, a torcida tem sido fundamental para que a gente possa dar essa reviravolta. A gente sabia que teria que ter no mínimo 50, 50 a 60% de aproveitamento para que nós pudéssemos sair do rebaixamento e fazer essa manutenção da Série C. Então, sábado, com todo mundo lá junto, com toda a torcida junto, com o apoio de vocês, tenho certeza que a gente vai chegar ao nosso objetivo, que é essa manutenção. E agora acabou. Agora acabou, mas depois eu tenho uma observação, Mike, sobre a resposta. Mas fale. Não, é isso, né? Mais uma vez, reclamou do gramado, se repetiu, tem mais do que eu, pelo menos, já expus minha visão sobre isso e sobre o balanço do trabalho, ter 50% e 100% de aproveitamento. Ótimo. O apoio da torcida, ótimo. Vamos apoiar. E, assim, era uma possibilidade no horizonte, não pequena, dado o baixo rendimento do time fora de casa, se a gente precisar vir para o drama da última rodada. Aconteceu se a gente tivesse, sei lá, mais uns dois empates ou três empates fora de casa, tivesse empatado contra... se a gente tivesse empatado contra o Paissandro, já não resolvia muita coisa, não. Mas, enfim, estava no horizonte essa possibilidade de resolver em casa e vamos, com o apoio da torcida, fazer o nosso papel. Agora, acho que era muito mais nobre admitir que o time não jogou bem, não conseguiu se adaptar ao terreno, poderia até criticar o terreno, sim, mas não. Ele praticamente jogou todas as responsabilidades no terreno de jogo que, repito, não era uma novidade, já se sabia há muito tempo que ia jogar no Bento Freitas, já se sabia que lá tinha um problema de gramado, enfim. Não tem muito o que falar, não, além de dizer que ele está certo, o torcida tem que ir apoiar, abraçar o time, segurar, levar esse time nas costas, porque quando a gente faz isso, as coisas acontecem. E é o único jeito que se tem nessa Série C, nem conseguir escapar do rebaixamento. Fala, DG. O ponto que eu quero colocar aí, quero até questionar, Mike, assim, tentei ver se eu achava o vídeo dos melhores momentos, mas não teve ainda postado. Eu vi os melhores momentos quando terminou o jogo, que ele fica passando lá, e eu vi mais chances do Brasil do que do Confiança. E aí ele cita duas do Brasil, e diz que depois a gente cria mais, claro que o Brasil se recuou, mas até aquele primeiro momento do jogo, parecia ser um jogo para ele, mas com o Brasil chegando um pouco mais. Eu até estava na rádio escutando, enquanto estava no caminho, e o comentarista Rivaldo Sobral, se não me engano, era ele mesmo que estava falando, dizendo assim, que está parecendo que é o contrário essa situação aí, e que o Félsico não está jogando nada. Eu queria saber da sua parte, foi isso mesmo? Teve mais chances do Brasil, ou foi uma leitura equivocada minha, porque do jeito que ele refuta a pergunta, parece que assim, ele viu outro jogo. Não, assim, teve, é porque chamar de chance é complicado, mas por exemplo, o Brasil chegou com duas boas cabeçadas no início do primeiro tempo, no segundo tempo teve alguns contra-ataques que o Brasil chegou perto de Everton, chutou e a bola passou rente a trave, mas não foi aquele rente a trave, faltando, sei lá, se um mosquito atravessasse do caminho, seria gol. perto da trave, não chega a ser rente a trave. Então, teve alguns ataques do Brasil realmente que levaram a algum susto. E o Confiança se resumiu a tentar dar uns chutes da intermediária que nunca iam nem na direção do gol, fazer muito cruzamento e num desses cruzamentos surgiu o lance ou a bola de Ítalo. Agora, realmente o Confiança martelou mais, sabe como eu falei, aquele martelo de pelúcia que não machuca ninguém, o Confiança chegava, o Confiança tinha mais posse, conseguia triangular, conseguia abrir para as laterais, nem sempre abria para as laterais. Tentava muito pelo meio, centralizava muita jogada, principalmente com o Ítalo. Quando o menino entrou, Jamerson, a mesma coisa, mas ele até tentou mais, principalmente com o Helder, buscar mais as laterais, mas era isso, o time tentava pelo meio, e o Brasil tirava. Tentava pelas laterais, cruzava, o Brasil tirava. E o Brasil, quando chegava no segundo tempo, era de contra-ataque, chutando de fora e a bola passava perto, mas não com esses perigos todos. No início do jogo, teve esse lance que ele citou de Everton, teve duas cabeçadas muito perigosas que ele esqueceu que aconteceu e foi isso. Então, no frio dos ovos, o Brasil teve mais a possibilidade realmente de marcar o gol do que o Confiança, mesmo que esse jogo fosse um 0x0. Se não tivesse pênalti, esse jogo deveria ser 0x0. A gente ia dizer hoje que o Brasil teve mais chances realmente de gol do que o Confiança, ainda que o Confiança tenha tido provavelmente mais posse de bola, tenha tido mais ataque, mas aquele ataque que roda, 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 cruza, defesa, tira. Roda, 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 cruza, defesa, tira. Aí Bruno Camilo vê um espacinho e chuta na arquibancada. Essa foi a pressão do Confiança. Mike, metaforando Vinícius Eutrópio, perceba, perceba, vou dar o play aqui, você vai ver. De ambas as partes, o Brasil criou mais chances. Ele está aqui, normal. Vou ouvir na pergunta. Está vendo? Viu? Viu? Você viu aí? Não. Ele cruzando os braços, Mike, para responder. Sim, sim. Posição de defesa, se sentiu acuado com a pergunta. Logicamente, está na expressão corporal do indivíduo. Quando ele está aqui, eu ouvindo, prestando atenção, na hora que ele vai falar, ele vai dizer assim, logicamente, que é muito difícil. Se sentir incomodado com a pergunta, percebeu que o time dele não jogou nada, só que ele não podia falar isso hoje, que ele não vai destruir a moral dos caras. Também tem isso. Ele respondeu rapidamente, passou para frente, e disse assim, olha, mais da metade da pergunta foi para falar de que a gente precisa do apoio da torcida, e quando a torcida vem, a gente é muito forte, a gente vai trabalhar forte, e tal. Então, foi depois, mais da metade da pergunta, nesse tom mais motivacional, e esquecendo o que passou. mas o Vinicius Teutropi se incomodou com a pergunta, e isso eu acabei de provar para vocês, pelo movimento da articulação do braço a 237 barra 43 do braço direito. Pois é, e com essa metaforada, a gente encerra o nosso react na entrevista coletiva. Valeu, DG. Ah, você já está aqui? Que bom. Eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei para você se interar. Nesse lado de cá, tem um vídeo que o próprio YouTube achou que você vai gostar. Você realmente gosta? Clica nele aqui. E aqui, mais ou menos, no meu peito, tem um botão para você se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.